Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que clicou aqui no Papo de Arte Olha pessoal, eu trouxe para vocês no vídeo de hoje 10 obras de arte que são realmente polêmicas e que marcaram a história da arte, obras que de alguma forma causaram, digamos, um certo espanto que são questionáveis, eu tenho certeza que você conhece alguma delas Seja muito bem-vindo ao Papo de Arte Fala galera, bem-vindo aqui de volta ao Papo de Arte Aquele recadinho básico, aquele recadinho que você está acostumado a ouvir aqui sempre no início dos meus vídeos que é para você que não está inscrito no canal Se inscreva, dê seu like e se puder compartilhe os vídeos do Papo de Arte com o máximo de pessoas que puder compartilhar E caso você queira ser um dos mantenedores, um dos patrocinadores do Papo de Arte Eis abaixo do meu bânico, meu pix Colabore com o que você puder colaborar Isso também vai me ajudar muito, né? Isso certamente vai me proporcionar condições de levar até você mais e mais conteúdos relevantes de tudo aí que envolve a arte, tá bom? E outro recadinho também muito importante pessoal, é o seguinte Na descrição do vídeo tem um link do site da Traço Imagem Design e o WhatsApp também Que é para você que está precisando de alguém que cria sua capa Que diagrama e miolo do seu livro Que cria a marca da sua empresa, Banes Edição dos seus vídeos A Traço Imagem está à sua disposição Então entre em contato conosco e será um prazer poder te servir Então vamos nessa Vamos para essas obras um tanto quanto polêmicas Vem comigo? Pessoal, eu tenho dito aqui no canal, né? Vocês podem conferir nos meus vídeos Que o processo de criação de um artista é uma coisa realmente muito pessoal E em muitos casos eu diria enigmática, né? Podemos afirmar sim que a inspiração de um artista se manifesta dando formas às suas ideias, né? Seja através de cores, de luzes, de preto, do branco, enfim A habilidade do artista de criar a partir, digamos, do caos De encontrar aí um significado naquilo que vocês jamais imaginam que vai acontecer É algo realmente que nos impressiona E por isso que eu tenho sempre dito aqui no canal E eu amo, inclusive, esse lance do processo da criação, né? Vocês vão ver aqui nos vídeos Esse processo que eu falo em relação a muitos artistas, né? Eu falo aí do Salvador Dalí, do Caravaggio, da Frida Kahlo Do Deolardo da Vinci, do Van Gogh, o Milou, o Enfil, o Lan E mais recentemente eu falei do Ziraldo E tantos outros Eu cito aqui como funciona, como é trabalhado esse processo de criação E a gente sabe, pessoal, que cada obra de arte É mais do que simplesmente tinta sobre a tela Ela é um reflexo da alma do artista É uma história contada em cores e formas É como eu falei anteriormente E à medida que a gente contempla essas criações A gente é convidado a mergulhar na mente do pintor, né? A sentir as suas emoções A gente é convidado a compartilhar das suas perspectivas Dos seus sonhos Só que nesse universo da arte, galera Muitas vezes a gente fica aí sem entender O porquê de alguns exageros De alguns extremos E às vezes ficamos como quem Tentando realmente explicar Por que determinado artista fez aquele tipo de trabalho E a verdade é que muitas das vezes Não encaixa na nossa cabeça É algo que a gente fica se perguntando Que doideira foi essa que esse cara fez? Ou simplesmente a gente diz Pô, tinha necessidade disso? Por que essa parada? E temos aí vários artistas Que se destacaram por criar obras Que desafiaram os padrões estéticos convencionais De sua época Provocando o público Estimulando uma nova forma de pensar Uma nova forma de expor a sua inquietude Os seus questionamentos A sua dor, por que não? Enfim Uma forma de como o artista vê o mundo E são obras que, entre aspas, por que não? Realmente viraram verdadeiras polêmicas Obras que não apenas chocaram pela sua audácia Mas também obras que abriram caminho Para uma perspectiva Ou perspectivas artísticas e sociais E eu encontrei aqui, pessoal Muitas e muitas obras polêmicas Eu quero apenas destacar 10 Que de fato vocês talvez não conheçam Mas que mexeram com a crítica e com o público E logo de cara Eu trago para vocês No Papo de Arte A obra do Marcel Duchamp Esse camarada que pertenceu ao dadaísmo Uma das vanguardas artísticas mais radicais Cujo lema Como eu já falei aqui no vídeo A destruição também é criação A obra é essa aí que vocês vão ver Chamada A Fonte De 1917 A Fonte é um mictório de porcelana Que Marcel Duchamp comprou Numa loja de materiais de encanamento Em Nova York E apresentou para a recém-criada Sociedade Artística Independente Que na verdade não aceitou E recusou o trabalho do artista Imediatamente Argumentando que ela não poderia ser considerada Uma obra de arte E qual era, pessoal, a ideia do Duchamp? Bem, como o Duchamp fazia parte Da chamada arte conceitual Ou seja, o conceito de arte Que um determinado artista tinha A respeito do que está por trás De um objeto De uma obra, digamos assim Então o Duchamp simplesmente Tira um objeto comum Do seu cenário habitual Para colocá-lo num contexto novo E incomum E vou falar mais Foi através dessa obra Ou seja, dessa iniciativa Que é do Duchamp Que definiu pela primeira vez O conceito Ready-made Ou seja Uma ideia pronta Estabelecida E o curioso, pessoal É que Isso influenciou Em inúmeros artistas Afinal, o Marcel Duchamp Conseguiu o que queria, né? É desafiar As definições Tradicionais da arte Eu confesso para vocês o seguinte É uma verdadeira loucura Essa é a minha opinião Agora veja Que doideira da doideira, pessoal Depois do Duchamp Temos também essa figura Chamada Piero Manzoni O Manzoni Ele fundou Várias revistas de arte Galeria de arte Participou de movimentos De arte, etc E semelhante ao Marcel Duchamp O Manzoni também Fazia parte desse tipo De arte conceitual Como eu falei E em certo momento O Manzoni questionou Esse mercado da arte Se perguntando Do porquê Que certas obras de arte Estavam muito caras Influenciando o circuito da arte Ou seja Algo que começava a deixar De se tornar Digamos Uma coisa de expressão Para se tornar Um objeto De mero consumo De desejo Se foi brincadeira Ou não Mas em 1961 Manzoni Acredite Que eu vou falar Aqui para vocês Defecou Isso mesmo Que vocês ouviram Defecou Em 90 latas E as intitulou Eu vou falar aqui Eu espero que o YouTube Não me censure Merda de artista Em várias línguas E pasme Ele vendeu Todas as latas Que pesavam Uma outra aí Acho que 30 gramas Pensa pessoal 90 latas Cheias de fezes Do artista Agora segura aí Mais uma coisinha Segura aí Uma das latas Chegou a ser vendida Por 124 mil euros Durante um leilão Em 2008 Acho que não preciso Falar mais nada Simplesmente Não preciso falar mais nada E por falar em latas Temos também O Andy Warhol Com sua obra De latas Da sopa Campbell De 1962 Olha pessoal O Andy Warhol Ele foi um dos artistas Mais influentes E controversos Do seu tempo Foi um dos principais Nomes Da pop art Um movimento aí Que surgiu Na década de 50 E se estendeu Até os anos 90 Aliás Aqui no canal Tem um vídeo Muito legal Que eu falo Sobre a pop art Eu penso que Você vai gostar Depois dê uma conferida lá Enfim O Andy Warhol Ele explorou A linha Entre a expressão Artística A cultura De celebridades E produção Em massa E as latas De sopa Campbell Causaram aí Um forte impacto Quando o Zibida Pela primeira vez E confesso Que alguns Ficaram intrigados E muitos Passaram A ignorar O trabalho Do Andy Warhol A rejeitar Foi realmente Uma coisa Nesse nível E o outro Camarada Também De obras Polêmicas É o Jackson Pollock É considerado Um dos maiores Nomes Do expressionismo Abstrato Ele é conhecido Por suas grandes Pinturas De ação Obras Feitas aí A partir Do pingamento Ou respingamento De tintas Em telas Em telas Pelo chão Eu diria o seguinte Desiludido Com a humanidade Segundo pude constatar Após horrores Da segunda guerra mundial Pollock Ele começou a retratar A irracionalidade Da condição humana Moderna E através Das suas pinturas E o seu estilo De pintura radical Inicialmente Chocou aí Muita gente Mas logo Ele foi aceito Pela cultura de massa A sua obra Chamada Polos Azus De 1952 Ele foi comprado No leilão Por 2 milhões De dólares Na época O preço De fato Era realmente Muito alto O preço mais alto Já pago Por uma pintura Em leilão E outra figura Que não poderia ficar De fora da minha lista Galera É o excêntrico É o singular O ousado E exibicionista Salvador Dali Em sua obra Mais famosa A persistência Da memória De 1938 1931 Olha pessoal O Salvador Dali Ele foi um dos líderes Do movimento surrealista Que buscava aí Explorar O mundo Dos inconscientes E dos sonhos E nessa obra Como vocês estão vendo Na tela A persistência Da memória Dali ele apresenta Relógios derretendo Em um cenário De fantasias Também Algo que eu considero Perturbador E essa imagem Surreal Ela desafiou As noções Convencionais De tempo E de realidade Convidando o público Digamos A mergulhar Em um universo Subjetivo E desconhecido Podemos dizer sim Pessoal Que não somente As obras do Dali Causaram impacto Em polêmica Como o próprio autor Por si só Já era um cara Polêmico Um cara Que já chamava atenção Por onde ele ia Fala galera Outro artista Que eu separei Para vocês Está aí na tela Eduardo Monet Pintor Pintor e artista Gráfico Para o mundo da arte Para o público Afinal Para os costumes Da época Incomodava demais Até o estilo De Monet Na pintura Foi considerado Chocante Uma vez que ele Fez contrastes Muito agressivos Entre o claro E o escuro Do que era Normal naquele período Lembrando Que essa obra Ela é frequentemente Considerada Como um ponto De partida Para a arte Moderna Outro francês Que eu apresento Aqui na lista É o Gustavo Goubet Com a sua pintura A origem do mundo De 1866 Olha pessoal A origem do mundo Ela mudou a história Do nu artístico Em toda a história Da arte Em vez de retratá-la De longe Numa pose Idealizada O que o Goubet Fez Foi simplesmente Dar um close Na pintura E focar Na parte Íntima Da modelo E uma coisa curiosa É o que o seu rosto Ele não é visto Apenas o seu corpo Ele é colocado À mostra Eu vou dizer Um caso Para vocês Ainda que o realismo Retratado Pelo artista Fosse revolucionário Na época Até hoje As reimpressões Da pinturas Em livros de arte Ainda enfrentam Censuras Das autoridades E é vista De uma forma Negativa Pelo público Conservador Realmente É uma obra Que merece Um destaque Temos também O espanhol Pablo Picasso Com a sua obra Lede Moselle Davion De 1907 Olha É uma obra Das mais famosas Da arte moderna É a representação De cinco prostitutas Duas delas Com o rosto Coberto Com máscaras africanas Eu separei Essa pintura Do Pablo Picasso Para vocês Porque me chama A atenção Pela Pela forma Como ele trabalha A distorção Angular Ele rompe Com as convenções Estilísticas Da época Enfim É uma representação Radical Da forma Humana Que provocou Controvérsias E escândalo Mas também abriu Caminhos Para experimentação Artística Para uma nova Experiência E etc Muito interessante E quase fechando A lista Trace M Essa artista Britânica Com a sua obra Minha Cama De 1998 Essa artista Até nova Ela nasceu Em 1963 Me fala a memória Olha Minha Cama É uma obra De arte Que consolidou A Trace M Como uma das Artistas Mais famosas E por que não Controversas Do Reino Unido Quando a obra Pessoal Ela foi exibida Pela primeira vez Em 1999 Ela gerou Considerável furor Da mídia Particularmente Pelo fato De que Os lençóis Estavam com Secreções corporais Além de Preservativos Utilizados Calcinhas Com manchas De menstruação E outros Detritos Enfim A ideia Era abordar Tabus Sobre o espaço Mais íntimo Das pessoas Sobre o fracasso Depressão Imperfeições Femininas Corporais E por aí vai Lembrando Que foi uma experiência Que a própria artista Viveu Após Ter passado Vários dias Deitada Na cama Com depressão Com tendências Suicidas Provocadas Por dificuldades De relacionamento E etc E detalhe Essa obra Ela foi Leiloada Por 2 milhões E 700 Mil Euros É uma grana Boa E para Fecharmos A lista Segue também A polêmica Mexicana Frida Kahlo Com sua obra Unos Quanto Piquetitos De 1937 Deixa eu só Abrir um parênteses Para dizer o seguinte Aqui no canal Tem um vídeo Que eu falo Da Frida Kahlo Muito legal Também vou colocar Aqui na descrição Para você dar uma acessada Você vai gostar Certamente Pessoal Na tela Dessa pintura É possível A gente ver Uma mulher nua Ensanguentada Numa cama E um homem Ao seu lado Segurando uma faca A pintura Veio de um caso Que a Frida Teve conhecimento O qual Se tratava De um marido Que matou a esposa Por ciúme E disse ao juiz Que foram Entre aspas Apenas uns cortes Pequenos Na tentativa De ser absorvido Isso aparece Para vocês Porque Realmente Eu entendi Que vale a pena Galera Para finalizar Esse vídeo Eu digo o seguinte Essas pinturas Essas obras Polêmicas Elas não apenas Desafiaram Os padrões estéticos Dos tempos Mas Também Elas abriram Novos horizontes Para a expressão Artística E a compreensão Do mundo Eu penso Que São Obras provocativas São criações Que continuam A inspirar Claro A questionar O que de fato É arte E não é arte O que de fato Se encaixa Como algo De expressão Artística Ou simplesmente Uma manifestação De um protesto Essas foram As 10 obras Mais polêmicas Que me chamaram Atenção Espero que você tenha gostado Até o próximo vídeo Querendo Deus Tchau 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 Tchau